Opa, e aí, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou dar uma dica de Python. Eu vou mostrar uma ferramenta que eu uso para testes unitários em Python que eu acho que você vai gostar. Esse não é um vídeo sobre testes automatizados, tá? Então a gente vai escrever um exemplo super simples, só para mostrar a ferramenta mesmo, ok? E se você achar que é interessante, dá para fazer até uma série de vídeos sobre testes automatizados. Então, se você gostar do tema, deixa nos comentários aí que a gente produz uma série sobre isso, ok? Bom, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui, olha só. Vamos. Digamos que eu vá criar um arquivo, por exemplo, que é um validador de e-mails. Vai se chamar validmail, e ele vai ter uma função, valid, que recebe um e-mail, e essa função deveria retornar true ou false, dependendo se o e-mail é válido ou não. E no caso aqui, minha função, por enquanto, é só um mockup, e ela está retornando true sempre, porque aí não tem problema, né? Bom, primeira coisa, vou colocar aqui em cima o srbin-env python, vou transformar isso em um executável do python, e vou escrever aqui documentação, olha que legal. e-mail validation fontes, na verdade é uma só, né? Mas, ok. E é isso. Muito bem. Bom, ao escrever esse código assim, né, colocar esse comentário aqui, esse comentário aqui com strings de três aspas, eu transformei esse módulo num módulo autodocumentado. Então, eu posso fazer assim, help validmail, desse jeito, e ali eu tenho a minha documentação, olha só, com o texto que eu escrevi, está vendo aqui, ó, email validation functions, that's if an email is well-formatted, e assim por diante. Está aí, ok? Bom, seria muito legal colocar aqui exemplos de uso, não é, da minha função. Então, olha só, eu vou escrever desse jeito, olha só, testa se o email está bem formatado, pa, valid, valid, e isso aqui deveria retornar falso. Assim, desse jeito, ok? Muito bom. Então, e está lá, olha só, aqui o cidadão que vai consultar a documentação agora, consegue ler aqui exemplos de uso, olha que interessante, isso é útil, não é? Muito bem, ao escrever os exemplos de uso, eu estava escrevendo testes, então veja só, eu vou fazer assim, se esse módulo foi executado da linha de comando, eu vou ver se ele recebeu um parâmetro menos menos testes. se ele recebeu esse parâmetro, eu vou importar o módulo doc test e vou rodar doc test test mod. então aqui, vou executar sem o parâmetro, veja, não acontece nada, porque pode ser que eu queira depois dar outros usos para isso na linha de comando, tá? Então, talvez seja útil eu ter um script que valid e-mail, passa um e-mail e ele vai me retornar na linha de comando, true ou false, erro ou não, dependendo disso, o e-mail é válido, ok? Bom, vamos lá, menos menos testes e olha lá, ele está reclamando para mim que valid else, arroba vise, deveria retornar falso e retornou true. Ou seja, eu escrevi essa documentação aqui, eu estou escrevendo os meus casos de uso, estou escrevendo os meus testes, tá? Então, vamos fazer mais uns testes aqui. Olha aí. E se eu executar agora, muito bom, uma porção de exemplos ali, quatro dos meus seis exemplos falharam. Bom, vamos tentar resolver esse problema aqui agora. Vou colocar isso aqui embaixo, né? E aqui a gente vai retornar. Se uma expressão regular qualquer aqui, ponto asterisco, arroba, ponto asterisco, só para a gente começar, se ela casa com aquele negócio ali. Então, vamos lá, vou executar de novo. E agora falharam três testes, porque, por exemplo, esse aqui está passando, mesmo sem ter ponto, do lado de cá. Então, aqui eu vou obrigar que tenha um barra ponto. Assim. Agora estão passando dois, os que tem ponto, ponto. Olha ali que interessante. Então, esse barra ponto tem que ser seguido de não ponto. E esse aqui também tem que ser não ponto. Desse jeito. Ainda não está rolando. Tem que ter pelo menos um, não é asterisco, não é opcional. E aí, pronto. Todos os testes passaram. Muito bem. Bom, a gente não vai evoluir o exemplo aqui, porque não é o propósito desse vídeo ficar ensinando testes unitários aqui e tal. Embora esse exemplo seja bem interessante, talvez, se vocês pedirem, acharem que é interessante aí, a gente construa esse exemplo aqui, mais completo, na série sobre testes. Se vocês pedirem, eu faço uma. Mas eu queria mostrar a ferramenta aqui. Quer dizer, eu estou escrevendo testes numa linguagem, numa sintaxe, que é bastante óbvia para quem está escrevendo, e que ao mesmo tempo serve como teste e como documentação funcional. Então, um desenvolvedor que vai usar esse módulo depois, ele tem aqui uma boa lista de exemplos de como usar o módulo. Claro, meu módulo tem uma funçãozinha só. Mas se ele tivesse várias funções, com cálculos, com parâmetros opcionais ou não, isso aqui daria um bom guia para o desenvolvedor que pegar esse módulo para usar. Beleza? Está aí a dica, chama-se doc test. Beleza? Essa semana foram várias dicas, esparsas. Não foi uma série, uma sequência e tal, mas não se preocupe. Semana que vem tem uma sequência, a gente vai construir uma aplicaçãozinha bem legal. Fique ligado aí. E para ficar ligado, claro, se inscreve no canal. As estatísticas mostram que as pessoas que se inscrevem nesse canal ganham o dobro de salário, são promovidas em metade do tempo. Não, brincadeira, nada disso não. Mas se inscreve no canal que o canal é legal, vale a pena. Beleza? Valeu! E aí